A gente que é brasileiro, a gente está em um período de base Onde a gente programa as competições e eu estou programando estar nos Jogos Olímpicos de Paris Então necessariamente a gente não está totalmente em forma nesse período de janeiro Então a gente faz o melhor das condições que a gente tem Até porque se você sonhar com umas Olimpíadas, eu já fui para duas Olimpíadas E todas as Olimpíadas que eu fui, as duas, 2016 de Tóquio e 2020 Em nenhum momento eu estava em forma em janeiro Sempre eu entro em forma em abril, maio, aí é o momento de acompanhar os caras desses Eles não, como a concorrência na África é muito grande Tem mais de mil que nem esses caras Então os caras, não, eu não consigo aqui, não consigo aqui, mas eu consigo aqui Então é bom para os caras Eu no lugar deles faria isso Então o Coquim sabe fazer isso e um trabalho fantástico que ele faz com esses atletas africanos Sabendo disso e traz eles para cá para passar essa temporada E realmente tem que estar em forma para acompanhar esses caras Se não, não acompanha Informa sim, tem que estar afiado mesmo Mas ano que vem, vou passar o meio de dezembro treinando mesmo Janeiro e tentar chegar no máximo de forma possível aqui na cidade de Pucarana Para competir de igual e brigar pela sua vitória A gente te espera ano que vem aqui, beleza? Beleza, muito obrigado, um abraço